Boa noite. Um bom jornalista deve saber contar boas histórias. Essa é uma das lições que o repórter José Mitchell transmite para aqueles que pretendem seguir a profissão que vem desempenhando há mais de 40 anos. No início da década de 70, quando trabalhava na sucursal do Jornal do Brasil em Porto Alegre, Mitchell acompanhou de perto um dos períodos mais difíceis da história do Brasil, a ditadura e o regime militar. Além disso, também montou um acervo com mais de 180 publicações sobre o assunto, que agora pode ser acessado pela comunidade na Biblioteca Pública do Estado. O repórter José Mitchell é o entrevistado do Frente a Frente desta semana, que também recebe os jornalistas Lúcia Achute, Elmar Bones, diretor-geral do jornal Já, e o repórter e escritor Carlos Wagner. Mitchell, boa noite. Obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Boa noite. Mitchell, desde o regime, o período do regime militar, que o Brasil não vive um momento tão tumultuado, social e politicamente. É possível fazer algum tipo de comparação paralelo com aquela época e o que está se vivendo agora? De certa forma, sim. Eu sempre gostei muito de ler toda a minha formação. Eu me formei em jornalismo pela URGS, tinha uma biblioteca que eu vivia lá em Furnado. Eu sempre gostava muito de conhecer coisas. Saber contar histórias foi uma das consequências da minha vida pessoal. Pessoal porque alguns dos livros, sete, oito livros que eu doei eram de um escritor inglês chamado Graham Greene. Ele foi sempre um grande escritor, mas me tocava especialmente porque todos os livros dele, em vários, são romances policiais. Ele buscava Deus, queria resposta, queria saber se existia mesmo. Eu tive a formação católica e estudei nos Irmãos Maristas, no Colégio Rosário, no Colégio Assunção e depois no Colégio Anchieta, dos jesuítas. Esse aí é um marco indelével da minha vida, da minha formação como pessoa humana. E eu agradeço muito aos jesuítas, ao Colégio Anchieta, pelo tipo de informação que me deu. E nesse escritor, Graham Greene, ele passava o tempo todo, seja um romance policial ou não, se perguntando se Deus existia, será que existia mesmo? As relações amorosas que ele tinha com mulheres, a esposa ou amante, eram sempre em torno dessa questão. E ele depois, quando morreu, o Jornal do Brasil tinha o caderno B, um caderno emblemático da cultura brasileira. Tinha a primeira página, no dia que ele morreu, eu escrevi um artigo em que eu me perguntava e perguntava para todos os leitores que havia uma simbiose, um segredo único entre o escritor e os leitores, era a busca de Deus. Em função disso, eu comecei a trabalhar em jornalismo, primeiro em um estágio na Zero Gora, e também trabalhava de estagiário na Rádio Universidade, e também começando a trabalhar como estagiário no Jornal do Brasil, onde eu fiz uma longa carreira de 30 anos. 30 anos, e ao longo desse tempo todo eu fui me perguntando o que havia de diferente nesse período. Foi um dos períodos mais fortes e polêmicos da ditadura militar. E aí eu comecei, por orientação do meu chefe, a frequentar a parte policial, porque na época o Jornal do Brasil não tinha repórter mulher, mas que não era como hoje, ou pelo menos parte de hoje, as mulheres têm mais participação. Então, eu comecei a ir na Polícia Civil, na Avenida Ipiranga, volta e meia ia também na Brigada Militar, e fui num local que ninguém fazia cobertura, a Polícia Federal. Polícia Federal foi emblemática para mim, também por isso. Porque eu comecei aí, diariamente, conversando, 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 e trazendo algumas notícias. Tanto que é um orgulho pessoal, eu fui autor das primeiras reportagens no Brasil, através do Jornal do Brasil, sobre a Polícia Federal. Então, eu criei laços, inclusive, pessoais com algum desses agentes. E aí, eu também comecei a buscar informações sobre o que era a ditadura militar, quem eram os personagens, por que eles faziam isso. E por que a esquerda, naquele tempo, era muito mais opressora, no sentido de que queriam mudar o país, inclusive pelas armas. E eu queria saber por que eles queriam isso. Porque, realmente, naquela época, eu nunca tive, assim, uma vinculação ideológica com a esquerda ou com a direita, por causa da minha formação no Colégio Anchieta. Segundo o Mitchell, por falar em vinculação, ontem eu encontrei o Ayrton Centeno. Tu te lembra dele, não é? Sim. Centeno, velho repórter, não é? Aí, o Centeno me confundiu com Flanelinha, porque eu estava com o carro estacionado, eu com uma bermuda, de chinelo de dedo, cheguei para bater no carro ali. Não, calma, não sou Flanelinha. Aí, não, fazia horas que a gente não se via. Aí, eu disse, pá, cara, amanhã eu vou entrevistar o Mitchell. Aí, eu disse assim, me pergunte uma coisa para o Mitchell. Claro que eu vou perguntar. Mitchell, é verdade que teve uma época da tua vida que tu fazia 30 matérias por dia? Olha, foi numa época que eu trabalhava praticamente sozinho. Mas tu fazia mesmo, Mitchell? Fazia. Está louco, tia. Era a minha obrigação. E eu queria cobrir tudo. Então, na verdade, o meu recorde é 27 matérias publicadas numa mesma edição. Meu Deus. O Mitchell era terrível. Uma vez, eu passei, não sei se um ponto de táxi, um ponto de ônibus, ele estava esperando alguma coisa. E ele estava com um envelope, um envelope pardo, assim, no ouvido. Aí, eu disse assim, Mitchell, o que é isso aí que está com um envelope? Eu pensei assim, não, aqui dentro tem um radinho. Ele estava ouvindo o noticiário. Eu comecei a espalar, olha, o Mitchell ouve até envelope. E o cara não deixa passar nada. Mas eu queria voltar ao Grangrini, porque o Grangrini é uma figura fantástica. Ele teve uma adolescência... Ele era um cara de uma família rica, lá em Inglaterra, e ele teve uma adolescência muito complicada. Tentou o suicídio uma ou duas vezes. E ele foi salvo porque ele foi encaminhado para um psicanalista e o psicanalista, a primeira coisa que fez, pediu para ele escrever a vida... Não teria como você escrever a tua vida até hoje, mas o negócio de suicídio... Ele escreveu. Aí, o cara, ele chegou, ele levou. Escreveu um calhamaço, levou. E o cara chegou e pegou tudo, nem leu. Deixou de lado e depois queimou, né? Nem leu. Mas com aquela coisa que o psicanalista obrigou ele a fazer, ele descobriu esse caminho. Ele já tinha tentado tudo. Tinha tentado ser investidor, tinha tentado ser fotógrafo. Nada dava certo. Ele se frustrava e era dominado pela sua angústia. E aí ele se tornou escritor e jornalista, né? Foi jornalista e escritor. E a vida dele foi... E durou quase 90 anos, né? Quer dizer, a escrita, o jornalismo e a escrita salvaram a vida dele, de certa forma, né? É. Poder e a Glória. Poder e a Glória. Nosso Homem e Havana. Isso. Terceiro Homem. Nosso Homem e Havana, que é fantástico. Realmente, foi um grande escritor. Para mim, o melhor escritor do mundo. Me influenciou, inclusive, na minha vida. Mitchell, e essa questão ideológica que tu falaste, que é difícil, né? Ele tinha um... Falando desse escritor, ele tinha essa pergunta constante de Deus e tal, que tu estava falando. Tu falou que é difícil... É difícil ou não? Que tu não teve nenhuma posição ideológica na época. Não era nem direita e nem esquerda. Qual é que era o teu centro, né? Qual era o teu motivo para escrever, para ir atrás das coisas? Tu defendia uma causa? Tu estava atrás de alguma ideia? Tinha alguma coisa que te mantinha nesse caminho? Até para ir atrás dessas 27 matérias um dia? Sempre foi uma preocupação minha ter essa... Saber segredos. Eu adoro livros de espionagem. E eu queria saber, porque não... Por toda a minha formação, eu não estava apaixonado por... Que era muito comum, inclusive, nos meus colegas de faculdade e também de escola, a opção por um lado. Sabe? Isso não me preocupava. Eu queria... Era saber por que as pessoas faziam isso ou aquilo. Por que a... Direita tinha que fazer aquilo? Pois é, Mítio, mas para as novas gerações entender, que eu gostaria que tu falasse um pouco, Mítio. O JB, o Jornal do Brasil, não é o Mar, tu que é mais velho, era... Na nossa profissão, era o... patamar superior, né? Era o referencial. Era o referencial, né? Sim. E o que tu falas? Foi durante muitas décadas. Foi durante muitas décadas. Ou seja, eu sou do Jornal do Brasil. O mundo parava para ti. Então, eu queria que tu me falasse um pouco, Mítio, o que era ser do Jornal do Brasil, que era uma marca, né? Tu chegava, parava tudo, né, Tia? É o que a Rede Globo é hoje, né? É, a gente não tem tanta consciência, assim, clara desse período. Mas eu sentia muito orgulho de trabalhar no Jornal do Brasil, porque o Jornal era respeitado. E esse respeito tinha, inclusive, influência sobre até os militares. Na minha época, eu estava começando, o Carlos Alberto Kolek, que depois foi da Zero Hora, sempre foi um jornalista brilhante. E, em função de matérias que ele fazia, chegaram militares da Presidência e da República a tentar pressionar o Jornal do Brasil para demití-lo. Inclusive, em função de uma vez que o então presidente Costa Silva esteve em Porto Alegre e, na passagem pela dormitória de estudantes, ele foi vaiado e nenhum jornal fez referência a isso. E o Colésio, fez referência direta a isso. E aí tentaram pressioná-lo. e o diretor aqui da sucursal, Lucídio Castelo Branco, irmão do Carlos, recebeu telefonemas para que fosse demitido. E o diretor no Rio de Janeiro era o Alberto Dines, que não deixou, assim como o Lucídio, qualquer interferência em cima do Colésio. Em plena ditadura, no segundo governo militar, tu tinha a força de um, de um, de uma escola e de um tipo de jornalismo que era, que era imparcial, mas que não publicava tudo o que se pedia. então a minha situação era assim completamente dentro da, desse espírito que o Jornal do Brasil proporcionava a seus jornalistas. Como é que tu foi parar lá, Mítio? Hein? Como é que tu foi parar no JB? Havia sempre, na época, estágios. Eu fiz estágio lá. Estágio de seis meses no máximo. E aí, eu estava estudando jornalismo e fui um dos três candidatos e acabei ganhando a vaga. E em função disso, que já tinha três ou quatro moças que eram estagiárias, sucessivamente. E o meu, então, chefe, que é vivo até hoje, o Joseph Zucalz, Zucalz, ele precisava de um repórter homem para poder entrar nessa área de polícia para fazer cobertura. teve uma situação que me impactou muito, foi quando eu fui a primeira vez na polícia civil e fui com um colega jornalista bem mais velho que trabalhava na zero hora. aí nós entramos na sala de delegacia de roubos e assaltos e o colega que veio na frente parou-se na frente de um uma pessoa que estava presa e deu-lhe um tapão no rosto. Eu fiquei apavorado, não entendi o que que era. Porque ele queria ele queria pressionar esse ladrão a confessar dos roubos que tinha feito. Contar a história, eu vi isso. O repórter descia lá embaixo no Chilindró e o comissário abria a porta e ele entrava e desacatava os caras fala aí seu vagabundo, conta a história para mim. Era assim, era isso. Quanto tempo você ficou no Jornal do Brasil? Quanto tempo você ficaste no Jornal do Brasil? 30 anos. 30? Então, eu peguei exatamente incluindo o período de estágio de 69 e aí eu convivi com toda a evolução dos aparelhos de repressão. Eu comecei casualmente, fui perguntar, me falaram que tinha a Polícia Federal e eu fui na Polícia Federal. e durante um bom tempo eu ia lá para conversar com os caras. Às vezes era difícil porque era conversar sobre futebol e mulheres. Era só o que se falava, especialmente na Polícia Civil. A Polícia Federal já tinha um tipo de formação mais qualificada. E aí eu comecei a fazer isso e ser o primeiro jornalista brasileiro a publicar notícias da Polícia Federal. E isso me facilitou uma série de contatos e de histórias. e como tinha também parentes de presos políticos que procuravam jornais para conseguir alguma ajuda, eu comecei a conhecer familiares e depois muitos dos perseguidos políticos, presos ou ex-presos políticos. E eu me perguntava a mesma coisa, eu me perguntava o que esses caras da Polícia Federal querem fazer? Ou o que esses caras da esquerda querem derrubar o governo? Eu tentava entender exatamente isso como eu tento até hoje. Tu entendeu no fim, não? Entendi algumas coisas muito cifradas para ver que no fundo, no fundo a questão ideológica é uma questão absurda. Teve um advogado famoso, teve vários episódios, Décio Freitas. Velho Décio Freitas, muito bom. Grande jornalista, depois grande historiador e ele estava no Uruguai exilado e veio para o Brasil para continuar os trabalhos de pesquisa dele. Inclusive, andou por várias partes do país. E ele voltou, entrou no Brasil, foi até o norte, nordeste, para conhecer histórias. ele estava escrevendo sobre o zumbi? Isso. Inclusive, documentos do zumbi ele pegou lá no norte. Ele foi o primeiro cara que levantou a história completa do zumbi. E aí ele voltou e ele desconfiou que estava sendo seguido, que saberiam que ele estava no Brasil e ele não tinha onde se esconder. Aí ele era, antes disso, ele já era advogado e advogou em benefício de uma família cujo filho único tinha ido para a Itália para lutar contra o franco e a mãe dele guardava tudo dele. Ele resolveu um problema particular da família, uma questão de herança e ele estava a caminho de Porto Alegre para voltar para o Guai morrendo de medo porque ele era um cara importante. E era exilado, né? E estava exilado. e quando estava no Brasil quase sem opções ele foi chamado ele procurou uma família exatamente a família desse jovem para quem tinha resolvido o problema financeiro. E essa senhora, a mãe do jovem que morreu na Itália tinha tudo que era possível ter em favor da Itália Mussolini e aceitou escondê-lo na sua própria casa. Ela morava sozinha, a filha dela morava em frente e ele tinha explicado que ele estava sendo perseguido e essa senhora também por agradecimento ela escondeu ele no antigo quarto do filho morto e não disse para a filha quer dizer ela preservou de forma fantástica mesmo sendo ideologicamente contra preservou a vida dele e a filha nunca soube só muito tempo depois que ele estava escondido ele ficava claro no quarto escondido e e ela ajudou ele quer uma coisa mais emocionante mais amor mas igualdade e sinceridade do que isso não tem ela sabia que ele era perseguido escondeu ele por dois meses e era um alto risco o fato dela ter escondido ele era um alto risco qualquer pessoa ainda mais parentes mas amigos todos eram perseguidos ou podiam ser perseguidos e ela ajudou e salvou a vida dele quando o Décimo me contou essa história eu me emocionou muito como sempre me emocionam essas situações dramáticas agora um pioneirismo teu eu acho também foi aquela história do Icro era Icro tu lembra um 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 oficial da brigada militar não sei se capitão ou tenente que entrou num daqueles primeiros movimentos guerrilheiros eu não sei se naquele movimento inicial falando o Isco Germ isso que foi o primeiro cara que deu um depoimento lembra disso publicamos no jornal no jornal do Brasil e depois nós publicamos um depoimento dele exclusivo no jornal acho que foi um dos primeiros caras envolvidos com a luta armada a dar um depoimento né sobre sobre os motivos e sobre tudo o que aconteceu acho que foi que foi no Brasil eu fui eu fui acrescentando confiança assim como eu na polícia federal também contínuo e aí eu estava numa situação pelo menos jornalisticamente esplêndida eu comecei a ter ouvir segredos e ouvir partes e isso aí fez de mim a minha prioridade você não foi nunca barrado nem de um lado nem de outro dizer não pra ti eu não dou entrevista não vou falar contigo nunca aconteceu porque eu não tinha envolvimento ideológico então isso me abriu eu tenho tenho quatro filhas duas uma nasceu no final da década de 70 outra nasceu nos anos 80 um piá nasceu no ano 2000 e a minha última filha a manuela de 9 anos nasceu 2000 e pouco qual é o tipo de jornalismo que a manuela vai pegar na adolescência dela na tua opinião mitchell eu vou pedir licença a gente responde essa pergunta no próximo bloco pode ser sim claro frente a frente faz o intervalo já voltamos frente a frente está de volta hoje conversando com o jornalista jose mitchell mitchell tem uma pergunta que ficou do primeiro bloco do Wagner qual o jornalismo que a minha filha que tem nove anos hoje a manuela vai ler quando for a adolescente daqui seis sete anos olha na tua na tua na tua opinião não tenho certeza disso tenho esperança que possa se inverter essa situação atual assim de jornalismo tipo empresarial em que as coisas estão estão sob influência financeira eu espero que ela tenha pelo menos as chances que nós tivemos que tu eu me curto também a chance de 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 poder ser ser um ser humano ser ser mutado por uma situação mais tranquila mas também com riscos esses riscos é sempre foi gozado pra mim fazer cobertura desses sem tanto medo claro que a gente tinha medo como é que tu vai enfrentar uma situação que tu não tem habeas corpus tu não tinha uma justiça independente então é é difícil prever o que vai acontecer tu acha que isso é mais um problema dos jornalistas que estão escrevendo hoje ou que vão começar a escrever mais adiante sobre isso ou é um problema dos jornais das empresas entende o que eu quero dizer acho que está nas duas situações porque tu também desculpa tu também tu foste de um jornal muito importante o jornal do Brasil era uma empresa importante quer dizer de uma época que tinha os correspondentes aqui e tal quer dizer era um momento de grandes grandes matérias assuntos muito profundos e tal quer dizer era uma empresa também tinha seus interesses também mas os jornalistas talvez tivessem outra formação outro objetivo o que mudou nesse meio tempo olha eu acho que nos dois lados né formação de jornalistas passados tantos anos eu posso dizer com orgulho que eu fiz parte de um grupo de jornalistas que investigou um dos dois casos mais importantes nessa área que foi o sequestro da Lila Celiberti e Universindo Dias refugiados uruguais aqui no Brasil e ela com os dois filhos e veio de maneira tranquila oficial com as documentação própria Universindo não porque ele veio com uma outra identidade chamada que era nome de Luiz Píqueres de Miguel e eles tinham a função de receber material vindo do Uruguai e levar para a Europa através de outras pessoas em função do movimento dos Tupamaros em função dos Tupamaros eles eram ligados ao movimento dos Tupamaros não eles eram de um grupo paralelo aos dos Tupamaros lutando contra a ditadura uruguaia lutando contra a ditadura uruguaia e Mitchell nesse período a gente citasse antes foram 27 matérias numa mesma edição além de escrever a matéria tem todo um trabalho anterior que é a apuração como é que era esse trabalho num período em que a informação era sonegada ou ela era proibida fazer esse tipo de trabalho de apuração num período como mas antes eu quero saber uma coisa uma situação que o Elmar descreveu por que tu estava com aquele rádio dentro do envelope o que é? por que tu estava com aquele rádio dentro do envelope ouvindo noticiário ah tá mas dentro do envelope por que? porque eu moro aqui no Menino do Deus aí eu tinha que atravessar até a perimetral pra subir na TV que eu trabalhava na TV de ônibus né e eu não tinha aqueles rádio pequenininho só tinha um rádio de tamanho médio e pra não ficar tão constrangedor pra mim eu não estava dentro do envelope e tu acha que escutar no envelope não ia ficar tão constrangente ele fazia assim ficava assim é estava apurando estava apurando informação e aí é que eu também ficava sempre ligado até hoje ainda só que agora eu ouço num radinho pequeno o Mitchell sempre a mim me impressionava muito a capacidade primeiro a capacidade de trabalho brutal dele é um saco concorrer com o Mitchell não é um saco é um saco e segundo a capacidade do acompanhamento do desdobramento porque uma coisa pra mim a coisa fundamental no jornalismo não é a grande reportagem nem o grande pra mim o fundamental no jornalismo é o acompanhamento é o tijolinho metódico do desenvolvimento dos acontecimentos o Mitchell tinha uma capacidade brutal de acompanhar o desdobramento de vários de uma multitude de fatos de acontecimento e trabalhar ali naquele âmbito sempre com propriedade era uma coisa assaladora é quando a gente ia fazer aqui as matérias de sem terra e pintava o Mitchell pô, tem um saco cara porque estava lá atolado no bar trabalhando 15 horas mas chegava de noite chegava de noite né vamos fazer festa vamos encher a cara e a droga do Mitchell trabalhando então nós sempre escalava um cara tu fica seguindo aquele filho de uma mãe hoje né o que o cara está fazendo para não nos dar um furo né como é que foi na TV para ti Mitchell que tu falaste agora que tu pegava o ônibus para a TV quando começaste a trabalhar na TV como é que foi para ti mudar do jornal para a TV olha em parte demorava em função sempre de pensar que eu estou sendo ultrapassado que as coisas estão acontecendo eu não sei sempre foi uma dificuldade para mim ter tranquilidade de fazer as coisas que deviam ser feitas eu mencionei duas situações e uma delas foi extremamente gratificante para mim foi ter participado da investigação dos uruguaios Lilian Ciliberti Universindo Dias qual é o segundo caso que tu falou é o do das mãos amarradas que eu entrei já na segunda etapa da investigação o caso foi 66 a morte dele e eu não estava em jornalismo ainda e o outro caso é esse da Lilian Universindo que um grupo pequeno grupo de jornalistas começou a investigar e se tornou o primeiro elucidar o caso elucidar a se descobrir o sequestro de pessoas de outro país por parte inclusive de militares uruguaios aí que se descobriu a operação Condor que já existia sim alguns teoricamente se falavam em alguns lugares se mencionava a existência mas era uma coisa que nunca tinha ali se ficou comprovada essa operação conjunta das ditaduras da América do Conselho então em função disso eu fui o primeiro jornalista que publicou esse caso no Brasil e na Itália depois entrou toda a imprensa brasileira inclusive alguns jornais internacionais e aí eles estiveram aqui quando se completaram 15 anos do episódio e aí aí tu vê que ideologia não vale nada sentimento humano é que cobre tudo eu fui conhecer o filho do Niversinho do Dias que morreu ano passado conheci a a filha da Lília que era exatamente igual estava com vinte e poucos anos Camila né é Camila era igualzinha você salvaram a vida deles a vida dos dois né é eles iam para o Uruguai e iam ser executados lá né sim e os filhos provavelmente iriam ser adotados por familiares de militares que era a grande ocitação que era vivida tu consegue dormir agora estou dormindo não não estamos falando antes eu tomava um porra e dormia e tu não não tomava mas tu conseguia dormir eu conseguia dormir porque era uma coisa assim para mim natural era era saber o que que estava escondido atrás da porta atrás daqueles documentos secretos que sempre foi uma fascinação para mim assim como eu queria saber tu era aquele cara que andava na redação pelas sombras né mas por trás dos comunicados oficiais né é isso aí me lembra uma situação que eu vivi lá no Uruguai quando eu acompanhei um grupo de juristas da OAB aqui do Rio Grande do Sul queria investigar o caso e aí nós fomos na ESMACO estado maior das forças armadas uruguaias por fora militares aqueles bem fortes com roupas de selva e rifles e eu entrei lá dentro querendo saber detalhes porque eles recentemente um divulgado um manifesto de que isso foi a prisão dos uruguais lá no Uruguai que eles teriam entrado pelo Brasil e teriam sido prontos e eu queria saber mais detalhes e comigo estava inclusive o Zulian o colega do Globo era uma tarde que não tinha assim nada mais importante e aí eu questionei eu questionei eram duas soldadas mulheres policiais e eu perguntava sobre detalhamento da nota que eles tinham divulgado mas não tinham detalhes e e aí ficaram de me dar resposta e não deram não dava e o Zulian me lembra até hoje do nervosismo que ele ficou para calmamente calma eu estava cobrando das policiais aí elas terminaram me dizendo que dali alguns dias iam divulgar mais fatos e tal nunca divulgaram e na situação de hoje o que que te daria se tu tivesse que cobrir agora duas coisas políticas e tal qual é que é o segredo que tu estaria muito atrás nesse momento que tu quer saber qual é o documento que tu gostaria de ver qual é a resposta todos os documentos secretos do exército houve desde a posse do Lula o que tem mais recente é a divulgação também limitada aparentes por enquanto no caso de documentos do SNI serviço nacional de informações mas isso isso através da Dilma Dilma conseguiu isso porque o antecessor o senhor Luiz Inácio Lula da Silva no último dia publicou a ampliação do prazo de segredo de todos os documentos mais 25 anos sim eu acho muito parecido o Cunha com o Lacerda até fisicamente o Cunha o deputado Cunha com o Lacerda a diferença é que ele não consta que o Lacerda recebesse propina não sim mas eu digo na maneira de manipular de manipular de tocar os assuntos de manipular a mídia como é que tu compara a cobertura que se faz hoje e os parlamentares de hoje com os parlamentares da década de 60 tem uma questão fundamental que continua em segredo no Brasil porque você tem dezenas de situações em que as pessoas continuam não sabendo nada e não sabem nada porque o exército brasileiro impede qualquer tentativa que se faça tanto que vergonhosamente o senhor Lula ampliou o prazo para que as pessoas eventualmente no futuro saibam alguma coisa pronto que tipo de coisa especificamente te ocorre todas as situações que nós vivemos anos atrás e que não foram esclarecidas estão encobertas então continuam encobertas tipo as empreiteiras e o exército também pode ser não sei se tem não sei se tem eu te lembra do escândalo da KPM sim lembra escândalo da KPM né é isso né porque o que eu o que eu me choca é que essas empreiteiras elas estão aí desde que o mundo é ruim desde sempre né elas tiveram uma influência no governo militar muito poderosa ganharam muito dinheiro ganharam muito dinheiro com a redemocratização né e vão e segue e exatamente a história das empreiteiras relacionada com o período militar não se sabe nada não se sabe nada mas esses caras estão na estrada há muito tempo né em função da da vida há uma série de áreas que continuam secretas eu sou um cara que tem uma fixação porque pela liberdade total de documentos de qualquer área eu eu acho que não tem que ter segredos as pessoas tem que saber tudo o que pode saber eventualmente há um contato com países do exterior de não saber mas então aquele aquele americano que abriu os documentos de uma parte dos Estados Unidos inclusive espionando a Dilma Rousseff é um dos meus heróis pois não tem é porque ele ele conseguiu mostrar não só a questão ideológica mas as questões negociadas de fraudes etc e o povo tem o direito de saber isso não pode continuar eu sou um admirador um fã desse desse personagem que está sendo obrigado a viver na Rússia porque os próprios Estados Unidos pátria da liberdade da consciência quer prender tu acha que falta jornalista para ir atrás disso hoje entende o que eu quero dizer se o se o não tem um governo que 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 libera os documentos e tal um problema internacional nacional tu acha que falta um um jornalista um grupo de jornalistas que vá atrás disso falta isso para que se não sei se é que não não vá pressione mais uma questão às vezes ideológica às vezes de fraudes fala a matéria que está faltando na história do impeachment da Dilmaia bom aí tu tem uma guerra surda de de coisas escondidas né tu tem agora um vice-presidente louco para pregar a presidência mas da da Dilma eu eu respeito ela por ter aberto os documentos do SNI isso é uma coisa que o governo as forças armadas devem ao povo brasileiro o mito aqui se difundiu aí uma uma história uma versão a respeito dos dos arquivos do antigo DOPS que o governador Lamaral de Sousa teria mandado queimar porque já estava na perda de abertura e tal mas o o Crisky Jair Crisky do movimento de justiça e direitos humanos ele assegura que esses documentos não foram queimados que eles foram queimados mas o papel foi queimado mas antes disso eles foram todos micro filmados e que hoje estariam sob a guarda do aqui do terceiro exército mas isso ninguém conseguiu chegar perto não ninguém conseguiu acredita que eles foram queimados de micro filmados ou eles foram simplesmente queimados porque ele tem uma história é uma história que precisa ser esclarecida por alguém e é um desafio para todo estudante de jornalista para jornalistas para historiadores e estudantes de história eles tem que ir atrás de alguma forma e eu consigo acesso a alguma parte disso em função também do tipo de jornalismo que eu fazia quer dizer eu não tinha envolvimento ideológico criei confiança junto a policiais federais militares e alguma coisa deu para se descobrir isso é uma coisa que deveria ser feito ainda no Brasil acredita que esses documentos existem estão guardados ah sim absolutamente guardados é é é tranquilo é imaginar que as pessoas não se interessam tem muita gente que não se interessa essa situação atual do Brasil é muito triste porque a pessoa tem que ir atrás tem que levar o seu ponto de vista até o fim e tentar continuar uma situação que é essa situação de esclarecer essa função da imprensa de esclarecer as coisas ela está um pouco diluída né tivemos agora aí uma divulgação de um documento que ele foi divulgado em fevereiro ele é um documento de outubro segundo saiu em algum pé de alguma matéria ele é um documento de outubro do ano passado o Moro mandou para o TSE dizendo que havia indícios de propina dinheiro de propina na campanha de 2014 só que quando foi esse documento lá para o TSE nada foi divulgado de repente agora em fevereiro no início do ano quando ia começar o ano político todos os jornais estamparam esse documento sem sequer dizer como é que tinham recebido isso é uma deformação não é? Ah isso sim e está meio generalizado né que é muito preocupante tu eu tivemos oportunidade de trabalhar num período em que apesar de todas as limitações tu conseguia ir adiante hoje é muito triste essa situação no Brasil né tu vê situações que que as pessoas não vão atrás não se interessam há um pouco de há uma seletividade no que se divulga né muito seletivo e não e é por isso que que eu gostaria de jornalistas historiadores entrasse mais a fundo nessa área da perseguição política ideológica eu eu parcialmente fiquei satisfeito porque o que aconteceu com a Lili Universindo Universindo que morreu agora nós conseguimos salvar duas famílias e estar acompanhando a vida que é uma coisa que aqui nessa TV quando fez 15 anos eu vim aqui junto com a Lília a filha dela Universindo e o filho dele nós ajudamos conseguimos ajudar a salvar essas famílias e além disso esse caso a revelação desse caso ajudou a desmontar foi fundamental na desmontagem do aparelho que deu uma cara que deu uma cara porque antes era sombra né Mitchell infelizmente o nosso tempo está esgotado eu agradeço muito a presença aqui no Frente a Frente agradeço também a presença dos colegas de bancada como sempre agradeço muito a sua audiência boa noite até a próxima Tchau Tchau